Galera, hoje eu vou mostrar mais um vídeo para vocês desse gabinetão aqui bonitão, é o gabinete da Corsair 465X RGB, ele é um modelo ATX, ele serve ATX, micro ATX, ITX também se você quiser, vou mostrar mais ou menos para vocês esse modelo, que eu acho muito bonito, esse é o modelo black, modelo preto, tem um modelo branco também que é super bonito, esse aqui é os vídeos dele fumê, na parte da frente, na parte de trás, aqui na frente, aqui do lado, só que o original ele vem com três fãs só na frente, atrás vem um preto, só que eu coloquei mais um ali do modelo 120mm, preto, né, que é o Corsair LL, esse modelo black aqui, preto, esse modelo aqui, super bonito, no caso aqui tem três na frente, né, que é o original dele, acho que o de trás só vem um preto, só que eu coloquei aquilo ali, e tem mais um preto ali que eu coloquei, mas da Thermaltech, né, vou mostrar para vocês essa montagem desse PC, um PC super bonitinho, para quem quer montar um mais simples assim, né, aqui na parte de cima aqui, ó, tem essa proteção aqui de poeira, na frente aqui, tem um botão aqui, ó, de start, né, power, dois USB 3.0, aonde que você vai colocar o fone aqui, a fonte aqui embaixo, não sei se dá para ver direito aí, aqui é a placa mãe, né, vou tirar aqui, ó, essa parte aqui, só que com o celular filmando aqui não vai dar, eu vou esperar um pouquinho que eu já vou voltando aqui, então galera, aqui é a parte de dentro dele, né, eu já coloquei a placa mãe aqui, é uma B450 Pro, da TUF, ASUS TUF, né, uma placa muito bonita, já coloquei um M2 aqui, né, de 500 GB, aqui é o fan que eu falei para você, de 120 GB, e eu coloquei um da Thermaltech ali, só que eu puxei, puxando o ar de fora para dentro aqui, né, como tem três aqui que está puxando de fora para dentro também, empurrando para cá o vento, né, só para esse aqui puxar para fora, esse aqui também vai estar empurrando para dentro para ir para fora aqui, que é a parte aqui onde dá para colocar a GPU, né, na vertical, só que eu não recomendo porque ela fica muito grudada aqui no vidro, e como que essa placa de vídeo que eu vou colocar é muito grossa, está vendo, ela fica muito grudada no vidro, não tem espaço para puxar ar, né, aí eu recomendo deixar do jeito que ela caiba desse jeito aqui mesmo, né, na horizontal mesmo, porque na vertical ela fica muito grudada aqui, aí ela esquenta muito, né, eu recomendo que você não use esse aqui, né, ou pode comprar um suporte para deixar ela aqui, né, mais perto da placa-mãe, aí sim recomendo, mas aqui mesmo, só se sua placa de vídeo se a placa for muito fina, sei lá, como que a minha é muito grossa aqui, ó, ela fica um pouco, ó, muito grudada no vidro, né, eu vou mostrar para vocês como que eu vou montar aqui, vou colocar essa, essa memória aqui de Ryzen, né, 3600 MHz, não sei se dá para focar direito aqui, ó, 3600, duas de oito, né, é prova para Ryzen, vou colocar um processador Ryzen também, Ryzen 5, 3500X, vou colocar esse fã aqui que vem com o Ryzen 7, né, o RGB, um fã muito bonito, esse foi o cooler, essa aqui é uma GTX 980, 4GB, da Galaxy Hoff, uma placa muito bonita, não sei se vai dar para ver aqui, ó, a especificação dela aqui, apagada ali, né, uma GTX 980, é uma placa muito bonita, ela tem três fãs, né, placa muito bonita mesmo, aqui ó, eu gosto desses modelos da Galaxy, hein, acho legal, então tá aí, ó, mais ou menos aí como vai ficar, essa placa aí é muito bonita também, eu acho, meio sujinha aqui, aí eu vou colocando as peças aqui, como que eu estou filmando com uma mão aqui, acho que não vai dar para eu me colocar tudo aqui, né, mas eu vou montando aqui, quando estiver pronto eu mostro para vocês, beleza? fica ele olhando aí, que já já vai ficar pronta essa boniteza aqui, hein, então, galera, agora eu vou começar a montar aqui, primeiro eu vou colocar as peças menores, vai, então, ela sempre vai certo, eu não vou colocar as peças menores, vou colocar a primeira menore aqui, vou colocar a primeira, vou colocar no segundo, sempre o lado certinho, né, para não ter erro, vou colocar, espero que está aquele barulho em perto, né, vou colocar um, tá, aí, está bem firminho aqui, agora eu vou colocar o, o trechador, né, vai, né, ela sempre tem o lado certo, nunca coloca o lado errado, né, não sei se vai dar para ver, tem um pininho aqui, tem uma marcação aqui, essa marcação sempre vai no canto aqui, no canto aqui do, na tua tamanho, né, vai encaixar certinho, ele vai encaixar perfeitamente, se ele tiver meio ruim de entrada, porque você está colocando errado, uma coisa está errada, né, ele entra certinho, fácil, essa trava ali aqui, já era, se você já me olhando, pegar um papelzinho para me parque, passa a termo que eu vou usar essa MX4, vou colocar aqui um pouco, como que já está fazendo assim? se você está dando outro cartão, ela já está com um pouco ali, vai dar uma espalhada aqui, espalhadinha aqui, o pensador da Ryzen é um pouco maior também, não sei se é mesmo esse tamanho, acho que a Ryzen é um pouco menor, olha aqui o bonitinho aqui, não tem erro, fecha o cantinho aqui, vou pegar aqui o que eu vou fazer da Ryzen, manda ele mesmo, vou dar uma espalhada aqui também, sempre tem um lado certo, exatamente MD para lá, sempre para lá, cozinhando tudo reto aqui, vou colocar primeiro esse lado assim, depois o outro, encaixar ali, não é tão difícil colocar não, mas é meio chatinho esse negócio, não é tão difícil, não é tão difícil, não é tão difícil deixar mais fácil dentro, então sempre encaixar bem dentro, fica mais fácil, travou os dois lados ali, cachorro, é só puxar o alavancinho aqui, só fazer um teste também, tem um cabo aqui, que vai colocar lá, um cabo sério aqui também, que é, para ser teu fan, geralmente você não coloca, não se coloca, não é problema lá na beira, está falando que você não colocou, mas sempre é bom colocar, olhar uma caixa mais certinho, e ver o nome da beira, e um caixa mais certinho que você colocar, sabe que sempre tem um meio para colocar, não é tão difícil, eu recomendo vocês colocar sem medo, vai ver, porque tem espaço aqui não é muito grande, e eu já tinha colocado só, sem um fan fica mais fácil, não é tão difícil, esse aqui é o cabo rejebeira, eu vou descender aqui novamente, para não ficar tão feio, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui, não sei se vai dar para o seu direito, tem um fone aqui, mas um pouco não é a vantagem, mas um pouco para ver, como que fica o meu danozinho, refiravelmente, com essa plataforma aí, com essa plataforma de vídeo, é difícil, não é fácil sair de cima dele, tem uma mão ali, tem muito espaço para a mão assim, é muito bem de colocar, vai ser paciente, é legal, agora, vamos colocar a plataforma de vídeo aqui, a belezura aqui, a calda fama, e a calda fama, e vamos para estar todo, e ele está a fundo aqui ó, vou passar aqui aqui, aqui, e vem, e se fala, vou te aparar, até vem, e tem tanto aqui, que estou cortado, está aqui. o cachorro aqui, agora é só colocar aqui colocar o carro aqui de energia como você quer comprar tirar esse canário é o contrário, encaixar certinho aqui olha, uma dobradinha aqui o povo que está lá olha, pronto agora é só ligar e ver se está tudo certinho vou fechar aqui e já mostro para você está aí como ficou placa de vídeo instalada CPU Cooler está instalada já as memórias ali um fã aqui os cabinhos aqui tudo certinho, tudo bonitinho agora é só ligar e ver como vai ficar aí já está pronto, vamos ligar agora para ver você vai ligar agora é a hora que dá mais medo vamos apertar aí caramba por quê? esqueci de ligar aqui a fonte deixa eu ligar o botão aqui aí sim, agora vai pelo amor de Deus pelo amor de Deus liga hein ufff dá até medo olha que coisa linda olha que coisa linda hein eu acho que vai ligar eu acho que vai ligar ah, não vai ah, ligou ah, ligou não estou usando ele antes só que eu tirei o processador para mim fazer teste em outro computador aí como que eu coloquei de volta aqui as memórias aqui ó ah, esqueci de falar essa fonte aqui também é uma 650M é 6X 650M da Corsair tudo da Corsair os LEDs estão branco né e já tem que abaixar o programa ah não, já tem um programa só falta configurar agora eu acho então está tudo certo isso mesmo vamos ver se vai abrir aqui o Windows né pois tem sempre que eu não ligo ele vamos ver aqui ae muito bom certinho o nosso programa aqui acho que atualizando ali eu acho que o programa já vai já vai mudar aqui o som ou não ah sim aí já reconheceu olha aqui abrindo o programa ele já reconhece e já fica brilhando já o som lá é um gabinete bonito hein vai quatro parafusos aqui ó esse aqui é os parafusos culpa aí eu apertei o botão errado aqui eu desligo o vídeo o programa é esse aqui ó o nome escrito I I I I I I não sei como que fala I da Corsair aqui onde que você programa os 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 fã né esse aqui é o Nod Pro né configurou a configuração aqui aqui a configuração ó você sempre tem que colocar o modelo que tem os seus fã né como que o meu modelo é LL e eu tenho que colocar o LL senão ele não funciona se colocar SP ele não funciona ele dá outro brilho ou nem liga às vezes tem o modelo que é L ML Ixi tem um monte de modelo aqui essa Corsair aí sempre você coloca o modelo do seu que é o LL aí coloca quantos fãs que tem ali tem como tem quatro né aí você seleciona quatro aí para mudar de cor você vê aqui ó canal de iluminação aí aqui você escolhe tem vários formatos aqui de de onda aqui não sei o que arco-víris cor estática sólida grade onda sempre você coloca esse arco-víris aqui ó onda sempre coloca esse aqui ó aqui é mais bonito ó mais bonito que tá ó aqui ó aí tá aí mais um vídeo aí essa máquina que é bonita esse gabinete bonito para quem quer comprar um desse aqui recomendo um gabinete bonito que cabe um radiador aqui de de trezentos sessenta né ou de duzentos e quarenta ml milímetros né aqui em cima dá para colocar um fã de cento e quarenta um de cento e vinte mas radiador fica meio difícil porque ele fica muito grudado aqui ó grudado ali você colocar um radiador ali fica meio embaçado o melhor mesmo é colocar aqui na frente aqui ó se for colocar no radiador ou aqui né porque aqui fica meio embaçado fica arrumar um jeito ali para não pegar na placa-mãe né mas tá aí e suporta acho que tem quantos centímetros essa placa aí de vídeo acho que uns quase trinta centímetros vai colocar um bichão aí dentro aí então tá aí final de mais uma montagem já montei tá funcionando certinho ele já tava pré montado eu só tinha tirado o processador né coloquei de volta e mostrei mais ou menos como que eu monto aqui a montagem né espero que vocês gostou do vídeo aí é um bagunete muito bonito eu vou falar desculpa aí pelo pelo vídeo aí se eu não expliquei direito se eu não mostrei direito né como eu tô aprendendo ainda a mexer tô aprendendo ainda ser um youtuber mas vira e mexe eu vou tentar colocar uns vídeos legal pra vocês vou melhorando né qualidade do vídeo os conteúdos aí das imagens da minha fala também tô aprendendo agora mas tá bom mais um vídeo aí mais um PC da Corsair aí e espero que vou montar montar mais esses PCs aí vou mostrar meus os PCs que eu tenho aqui as peças que tenho vou fazer uns reviews de umas peças que eu tenho aqui também espero que vocês sigam aí o canal se inscreva dá aquele like aí pra fortalecer desculpa tá falando da hora like tem que aprender como administrar o canal ainda mas tá bom né tem que tentar sempre quis fazer um canal no YouTube aí mostrar o meu dia a dia aqui na montagem aqui tô aprendendo aí tô vendo os vídeos do YouTube aí explicando como que faz como tem que fazer pra chamar mais inscrito aí pra aumentar o seu canal o YouTube recomendar pra mais pessoas né e sempre vou estudando tentando melhorar o canal pra vocês aí beleza se vocês gostou aquele like compartilha pra quem tá querendo montar um gabinete um computador com esse gabinete aqui da Corsair super bonito recomendo na Corsair sempre é bonito né aí se for do jeito que você quer esse aqui eu recomendo beleza fica aí tchau até mais até o próximo vídeo falou tchau tchau